Observatório Social de Elixir, queremos socializar com vocês algumas boas práticas que estamos realizando junto a essa comunidade. Nós temos uma ação que se encaixa na prática Semeando a Cidadania Fiscal, que é o Projeto Artista Cidadão. Esse projeto vem se realizando desde 2015. Estamos construindo a quarta edição. Ele vem sendo realizado de forma a motivar diversas ações junto à comunidade que, por meio de expressões artísticas, vão refletir sobre civismo, patriotismo, a ação do controle social. Essas expressões se dão por meio de teatro, dança, música, arte contemporânea, expressões plásticas e têm tido excelente resultado junto à comunidade. Desde que iniciamos o projeto, muitas instituições têm vindo buscar esse espaço para provocar esse tipo de reflexão. Nós temos escolas públicas e particulares, grupos de teatro da comunidade. São diversos meios e mobilizações comunitárias que vêm buscar esse espaço para participar e mostrar que nós podemos construir um Brasil melhor. Obrigada. 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 Obrigada.